MTV aqui, chegou ao meu conhecimento que vocês ficaram muito nervosos, muito bravos com o meu comentário. É apenas uma brincadeira, aqui no Brasil somos todos muito brincalhones, né, perdoem o meu português, mas o Kayser é muito amigo meu, a Argentina me gosta muito, então foi apenas uma brincadeira de mau gosto, peço desculpas a todos os argentinos, tenho muito respeito por todas as pessoas, vamos todos unidos por The King of Fighters, é isso, perdão, perdão, desculpa, eu não falo espanhol, falo portuñol, que é uma língua que ninguém entende, mas estou muito pesado porque ofendi os irmãos e gosto muito da Argentina, da Chile e da toda a América Latina. Então, peço desculpas, perdão, ok? Argentina é melhor, Mesa é melhor que Pelé e Argentina vai ser tricampeã da Copa do Mundo, arriba! O que é isso? O que é isso? Nós aqui da organização, oficialmente, pedimos desculpas da Argentina pelo que ofendemos, mas é isso aí. Estão preparados então pra continuar a partida agora Teremos novamente Brasil Brasil barra Coreia contra Argentina Kang contra Kaiser Estão preparados aí pra fazer o que dá Narrar aqui Temos aí novamente agora na tela Kang e Kaiser Dois jogadores muito fortes Kaiser aliás, tem uma equipe extremamente foda Vi essa parte que eu sou brasileiro Tô torcendo pro Kang, claro Mas a equipe do Kaiser é muito foda, velho Na moral, sim Kyo, Terry, Kyo, o cara é brabo demais pra conseguir Tá na Loser's Finals Como uma equipe dessas Principalmente no meta desses Sem Proning, sem Shizuro, sem Rocky Sem Yashiro, sem nada Dos bonecos que são considerados os mais fortes do jogo É isso aí Altamente isso aí Você pode ganhar com Boa parte do cash Isso mesmo, jogador extremamente forte Consegue operar milagre Do jeito que dá e o Kaiser claramente Tá operando milagre ao vivo Então, nós temos aí mais uma partida internacional Coisa que tá cheia do lugar no coliseu É isso mesmo Temos agora John Higashi contra Kyo Sagazaki Preparados aí Isso aí é uma rivalidade Até que antiga na SNK Fatofury contra After Fight Essa mesmo Então A representatividade de ambas as séries aí Kyo já entra com esse paf Conversãozinha Pressão Consegue uma conversão Entrou o Hawken Faz o PP depois Tá pressionando Ó, rasteira aí Espera, entra Kyo consegue sair do corner Consegue um pouco de espaço Banda magia ao Hawken Tá na hora perfeita de fazer uma algema O Hawken O Hawken O Hawken O Hawken O Hawken Parry na magia Hawken E o Ganshu Elimina o Joe Do Kang O Joe aí vai ter algumas barras Vai ter metade da vida É Temos a barra Não, barrazão, né? É Até sobe a barra E essa aí é uma matchup curiosa De acordo com o nosso brand Isso é a Gastal Life Essa é uma É O Ryo é um boneco que destrói a Chisura O Bub é aí, né? É Não sabemos Eu não jogo de Ryo Mas amo o boneco Mas não consigo usar ele na 15 Acho muito difícil Vamos ver O que o Tizer consegue fazer Contra essa Chisura Pelo visto não consegue muito Mas tá tranquilo Ele operou o que ele precisava E tirou o primeiro boneco do Kang Agora tá segundo ponto de segundo Chisura contra Terry Isso mesmo Terry Bogart Vamos aí Terry Duas bar Vai ser selado agora Já foi mais da metade da vida Que dano é ele E agora tem o que? 20 segundos de selamento Não pode usar nenhum especial Enquanto tá brilhando aí E morre antes de poder Fazer qualquer coisa Peguei Jogando o Pilo Vamos ver se o Kaz vai conseguir se adaptar Temos aí um Kyo de Anchor Três barras Construiu quase quatro Conseguiu entrar Conversar com os moris Coringa Esse aí foi Tentou punir Mas tomou o Boriga antes A Chisura não tem nenhum especial Que tem invulnerabilidade Algo padrão do Pop Geralmente Quantos Outros tem invencibilidade? Não todos Normalmente ele se tem É uma invencibilidade muito curta Ou é o Climax É Ou é o Climax Que acaba sendo muito caro pra É Não vale a pena usar como reversal É Entrou aí o chutinho do Kyo Coberpão Faz o combo Level 3 Faz o furacão de fogo Olha o sol E é isso E lá vem nosso K9 Nosso Croner Nosso Nameless Nosso Tetsuo Akira O boneco mais brabo desse jogo Consegue uma conversão ali Tentinho A gente marca o termir Arendo Olha o Chakere E acaba agora 2 a 0 Sambu Precisa de mais uma só Pra Matar o Kaiser E conseguir Entrar na Grand Final E enfrentar Até vai a loucura aqui É isso que é FG Safe Isso mesmo mano E a gente vê aí mano O Kang tá Animado Pra dizer o mínimo Consegue um cross ali Olha o que vai capitalizar E no Woken C&D Parry no Fireball Consegue Confirme Pra quem não sabe Ele pode fazer Se só for EX Em qualquer situação É uma coisa extremamente forte Gente 79 hits E consegue o agarrão Qual camarada consegue O Woken Receta Volta o Joe de botão no canto Descobre Agarrão FT3 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 galera DPX Vai levar o Posh Sobe Novamente E é isso O Kang vai ter uma barrinha Quase duas É Uma barrinha de tesouro Já é perigosa Porque ela pode ser lá O Kang é coreano Mas ele é moralmente brasileiro O Kang é coreano Mas ele é moralmente brasileiro Que importa Exatamente Cobertão Shadow Strike Fica ela pegando E tá todo jogo O Shizuru agora Tem um pouquinho pra respirar Bebeu uma aguinha Very Bogart na tela É com um sorrisinho aí Sabe que o Shizuru não tem barra pra selar ele Do jeito que selou da última vez Shadow Strike O Shaz Foi defendido No ADP Não teve barra Pra cancelar a Super Batendo aí o Burn Knuckle Burn Knuckle tá saindo Burn Knuckle O Bull Consegue escapar do canto Burn Knuckle novamente Entra E isso dói Terry Clunk Ele faz dói Power Geyser Burn Knuckle O Shizuru sai do Poder Escapa do Plane mesmo Reflete a magia One EX Burn Knuckle EX Preparado aí Tomar cuidado Os dois estão na situação Em que o próximo hit Provavelmente mata Chateras defendido Tag não pune Situação aí bem acirrada Os jogadores não conseguem se encontrar Burn Knuckle entra Tentou o cross Tô lá Desde o DT Mata Chizuru Temos então K9 Cronin novamente O antigo meta contra o novo meta né Ué O antigo meta contra o novo meta Esse mesmo Fevereiro contra a dezembro de 2022 Sim Rocky Farnakul tá tentando buscar Consegue o atirar Porque ele entrou C Party Ball Jeff Consegue uma entrada Isso dói Power Geyser Olha o quanto de vida Que o Cronin já perdeu Chutinho Overhead Tompe O pisão de novo Erro o ADG ali Acabou tomando pro Geoprame Cronin aí tem 3 passes Pula E aí o cara é bom Aí que que eu posso dizer O cara pula, cai e sobe mano O cara é foda É mano Dessa vez fevereiro prevaleceu Então o meta antigo avança Um a um Nessa Loser's Finals Aquele Aquele empty jump de pé Eu acredito que foi ele Tendo um possível troco Mas do Cany Que é o que os jogadores Fazem geralmente É Então Se esse fosse o caso Foi uma boa opção Velha escada mas Funcionou então Eu acho que foi o cara sendo muito foda Essa é a minha opinião Mas é isso Dá nem pra botar um viés mano Porque velho Aí aí Entrou o pulinho do Ryo Cuidado muito bem o Joe O Joe responde direito Pro Akuretsu tem Akuretsu tem Akuretsu do overhead Boa 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 Bomba Provavelmente mata Mata Gastando e meia dá Pra garantir a morte do Joe Isso mesmo Agora aí Chizuru agora contra um Ryo de quase vida cheia Quase vida cheia Mas essa tesoura tem uma barra A tesoura com uma barra Pode Sei lá E acaba pressionando o cara Por 10 segundos de graça Aí mais que a tesoura tem mais que barra o suficiente Pra fazer a vida de um inferno Sim Tipo Acaba entrando com aquele cross Vai converter Vai gastar barro Vai segurar Vai gastar barra Conversão lindíssima DP pra finalizar Olha o dano Olha o dano Olha o quanto de vida a tesoura já perdeu nesse round Puto Token X Ferry Tenta o Shardestrike Tentando buscar um botão ali Vamos lá Tipo jogador de Jio Kaiser aí Buscando o outro Leof Não consegue nada Tá todo mundo com medo Todo mundo Não querendo arriscar muita coisa Acaba jogando o Kaiser no corner Kaiser aí tenta sair do corner Acaba fazendo uma party ball Yes É Escavar essa trava aí da tesoura é muito chato É Tenta o troll ali Matou E matou Esse CD da tesoura Não te deixa jogar Matou E matou Utilizado Sem gastar barra ali no final Eis bonito Então Terry Bogart novamente na tela Esse boneco aí Trampou na última partida Vamos ver se ele consegue fazer o que ele fez a última vez Já mata tesoura imediatamente Pra botar o cronin no jogo O 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 Na praia. Entra, faz o tirinho. Enche a barra. O jogador tem que voltar dentro, o barilhão que vai entrar. Vai converter. Não, tava muito longe. Não, tava muito longe. Ok, começando a funcionar. O cara já com um pouco de medo. Com razão, né. O jogador tem barra. Power charge. Chateras punido. Jump Day ali. Fireball. Chateras arriscou, mas não entrou. Pegou de novo com o tiro. Encheu a barra de novo. Ele não quer gastar muita barra pra guardar com o Kyo. Que ainda tá de próxima ali na equipe do Kaiser. O Terry ainda é um moleque muito explosivo. Ele não tem barra suficiente pra matar o Kang. O do jogador tá aí. Agora, a paciência dos dois jogadores. Kang aí. Gastou meia barra pra tentar esforçar um. Ai. Caso acontece. Três segundos no relógio. Power geyser. Power geyser. Na farofa. Tá difícil, hein. Dez segundos. Tem que ter vantagem. Qualquer um pode levar esse round. Se o Kaiser levar... Ah, eu pergunto. Meu mano entrou, amigo. Corre e agarra, mano. Tá perfeito. Agora, mano. O Kronex tá sem pena. O Kyo tem uma barra. Agora é um tapa do Kyo contra dois tapas do Kronex. Consegue ali. Jacaré apareceu. Quase construindo outra barra. Pisão. Acaba errando. Videoclip salvo. Galeria de capturas. Frente A. Frente A. Jogadores ficam muito com medo. Boriga e ex. Não é. É o único Boriga que não é punível. Aí. Olha o Dano. Olha o Dano. Vai matar. Ó o Sacaré. Barão da pisadinha. Alô. Último ao clube. Que lindo parceiro. De jogada. A paciência do Kang ali. Foi linda. Foi linda. Foi linda. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Mano. Vou até beber uma água aqui, velho. A água deve ter acabado aqui. Não, não. Tomou a garrafinha aqui, mano. Na mão. Ó a garrafinha humilde. Meu amigo. Meu colega. É. Jogador ali. 2x1 pro Kang. FT3. Ainda tem jogo aí, infelizmente. Mas tamo aí, velho. Jogador ali. A gente acaba recebendo um pouco de coaching. Vamos ver se isso vai ajudar. Se isso vai ajudar na adaptação do jogador. Porque ainda não acabou. Ainda não acabou. Tá quanto? 2x1. 2x1. Tudo pode acontecer. E tá acirrado, hein. Não tá ganhando pro Kang ainda, velho. Mesmo com essa virada. Que rapaz. Isso só mostra o nível que a América Latina no geral tem, né? É, cara. Brasil, América do Sul, Argentina, mano. Argentina, China. Gente, a gente é bom de coffee, mano. Eu não. Mas os caras jogando ali são. E esses caras são muito bons de coffee. Jogador consegue ali um anti-aéreo. Consegue o seu teu rio no canto. Mas o Jogador acaba saindo com aquele jumping com o B. Pressão. Fireball, fireball. Fireball, fireball. CD. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Chega perto. Sobe. Isso aí. Isso aí. Vocês pulam também. Boni aí com os óculos. Isso aí. Daí, o Kaiser tá muito esperto. Oaken. Fireball. Tenta entrar ali, o rio. Prosto defendido. CD. Bandalagia Oaken. Card cresceu. Mas o Yetsuken vai poder. Pode matar? Acho que não. Não consegue. O primo. Consegue muito bem cantar esses gols do Kaiser. Meu Deus do Senhor. Terry Bogart na tela novamente. Esse aí parece ser o terror do Kaiser nesse set. Isso aí é chute. Eu acho que mada. Fireknuckle tentando entrar. Aí, agora paciente um pouco. Acabou de começar. Temos aí Terry, caminhoneiro. Terry trabalhando sem perder um tiquinho de vida. Consegue levar o Joy. Situação boa agora. Chizuru Sedex. Tá aí. Agora. E esse é o capeta. Capeta do Kang. Fireknuckle de round part. Acabou treinando com o botão do Chizuru. Tem que a gente pegar paciente antes também. Putz. Chateras entra dessa vez. Nunca desistam seus sonhos. Faça cinco chateras. Um deles vai entrar. E esse vai matar o cara. Situação complicada pro jogador. Kang, tenta fazer igual. Não entra essa vez. Consegue o que a gente acaba não convertendo. Situação complicada. Desgancha aí da tesoura. Acabou mantendo o jogador que tem unicórnio. Vai matar. Mas é o dropa. É o dropa. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem jogo ainda. Me preocupa. Pega aí. Kang aí. Calma. Ainda tem jogo. Não tem problema. Kang ali. Mentalmente pouco calma. Mas ainda tem jogo, cara. Você viu que esse crônico fez na última partida. Mentalmente é intocável. Não tem problema. Na última partida esse crônico fez um estrago. Pode repetir sem eslore. Então, vamos que vamos. Ainda tem jogo. Isso mesmo. Fica uma punida do Borne Norton. Vai matar. Mata o Kerry. E agora, agora que o pussanagem no jogo. O próprio pussanagem tá aí. Vamos ver se ele consegue lidar com esse crônico que tem duas barras. Só no Brasil que você vê. Riou contra a crônica. E a galera tá cruzando pro crônico. Acabando tudo. Perrado. Jacaré. Vai ao goloso. Acaba em overhead. Clima. Isso aí é. O dano por ele ter começado o combo pelo overhead não é muito alto. Mas é o suficiente pra deixar o Kang numa situação em que o próximo hit que ele tomar, mata. É só saber se aplica o Kang, né. O Kang tem duas barras. Vai acabar. O Kang aí tá guardando barras. São preocupantes os dois jogadores. Qualquer hit de um dos dois lados pode custar o jogo. O Kang tá tentando pegar algum hit com aquele fretear. Fretear, fretear. Chutinho aí. Entra o outro. Isso. O Kang acaba caçando babá pra matar o jogador. CD. Obrigado. CD. Boriga. Defende o low. Boriga e Hex. Olha lá. Juntou. 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 Tchofueda. E consegue sobreviver agora 2 a 2. Não sei como se fala em espanhol, mas ele é muito fueda, mYchofueda. Ele é mais f**** que tem. Eu não sei como é, mas o cara é bom. Muito bueno. Eu acho. Você tá muito errado. Cara, essa partida ta muito boa. Infelizmente sou cofeeero, o que eu posso dizer? Que eu ganhei os dois jogadores aí, tentando piscar um dedo, consegue ali um jump D, 3 de party ball, essa música é muito boa, isso é verdade, nem sei de qual KOF é, mas é muito boa, também dá, haha, DJ Station é uma das melhores coisas que tem a KOF 15, ah, mano, Ryo aí jogando bem reservadamente, CD por parte do Kang, vai ser punido, vai sentar um pouco caro, já foi um pouco da vida, Oaken, 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 tá aí, jogando, é, Shores, Agarrão, Gattori, vamos ver agora, esse Shores foi bem engraçado, Foi, pegou do outro lado, pegou atrás, pegou dentro, mas pegou, Bakunetsuken, Bakunetsuken, não, não, subiu, subiu, tá ótimo, Tirou o Ryo agora, última vez que a gente vai ver o Ryo nesse set, vamos ver agora aí, Perry Bogart de hotel novamente, O próprio Feitao Filho tá aí, não sei se mata o Joe, não, mas tem um técnico, tá bem complicado, chutinho entra, Fechou o Joe agora, Chizuru Seidex entra novamente, vamos, os dois aí, dois BJs, jump jogadores, Chizuru tem barra, Terry não tem tanta barra, tem só meia barra, vai construir uma daqui a pouco, O Chizuru acaba colocando o Terry no corner, pressão fica de, de, subiu, e isso dói, isso dói muito, ele sela, e agora, ele está puedido, nesse momento, Ele precisa agora segurar por muito tempo, e o próximo tapo que mata, e aí, só sobrou que o Kocenaga é pelo lado do Kaiser, Tem uma barra na Chizuru de vida cheia, e mais um corner depois, e alta 4% de uma barra, tem esse detalhe, ele tem uma montanha pra escalar esse Kaiser, Vamos ver como é que é, consegue ali um troll, Kakudo, vai combar, boliga, comba lindamente, vai gastando toda barra, acaba não optando pelo super, O Kocenaga é o Kocenaga, com aquele gol, Chateras entra, e provavelmente mata a Chizuru, Gastando tudo isso, mata, que garantia, e agora, para o último round desse set, é agora que a gente vai descobrir quem sai e quem fica no campeonato, Nada antes valeu, o que vale é agora, parceiro, o problema para o Kaiser, é que o Kang tem 3 barras, o ótimo para o Kang, é que o Kaiser tem 0 barras, Aremô! Ta ai, ainda tem jogo, o pessoal recutiu a piada, segurando a barra, que eu consegue sair do corner, agarrão, agarrão, Aremô! Será? Matou, 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 matou o Pernas! Grand Finals, a Argentina está morta, o Brasil vence, o Hexa veio, a gente venceu, Garry, 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 Garry!! Que? Caralho! Foi isso, velho! Caralho mano, O Chapman Rho, 3 a 2, os caras são muito bons, Kaiser, mano, muito fuga Jogou demais, assim Jogou extremamente bem Top 3, é uma posição muito boa E agora, mano? Rapaz A gente vai ter uma nova jogadora, aparentemente. Daqui a pouco vai dar um tempinho agora. A segurada antes da World Finance começar. Precisa beber uma água, usar o banheiro. Precisa descansar, mano. O duo vai segurar um pouco. Até porque o momento do Kang tá imenso vindo dessa última partida. E é, cara. Tá lá. O jogo tá bom.